Liu Kang Protetor do plano terreno Campinhão Não zame de mim, criança O mais querido personagem de Mortal Kombat Prefiro Liu Kang do que você Aprecio sua franqueza, mas não o seu gosto Disputado pelas gêmeas Me ajude, Liu Kang, me ajude Liu Kang foi o grande escolhido para nos proteger da invasão da exoterra Lutando contra Shang Tsung e o imperador Shao Kahn No vídeo de hoje eu vou te contar a história completa Da primeira linha do tempo deste poderoso guerreiro Sejam bem-vindos ao Nerdoterapia Eu sou o Kawali, ver o seu nerdoterapeuta No vídeo de hoje vamos falar sobre a história completa de Liu Kang Na primeira linha do tempo Mas caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal Lembra de clicar aqui, se inscrever, deixar o seu like Compartilhar esse vídeo com seus amigos e assinar as notificações Aqui, além de vídeos contando a história de cada um dos personagens Nós temos vídeos inteiros sobre o filme Sobre a preparação dos atores E sobre tudo o que está rolando acerca do universo nerd Quando criança, o órfão Liu Kang foi recolhido pela Ordem da Luz dos Shaolins Escondido nas montanhas da província de Hunan, na China Treinado de acordo com os ensinamentos do Grande Kung Lao Aqui nós temos dois fatos já O Grande Kung Lao que eu estou falando aqui não é o Kung Lao que nós conhecemos O Kung Lao que nós conhecemos é o descendente direto do Grande Kung Lao E eu disse também que o Liu Kang é órfão Sim, o irmão do Liu Kang, que aparece no filme de 95, foi um personagem criado apenas para o filme O talento de Liu Kang nas artes marciais chamou a atenção do deus do trovão, Raiden Lord Raiden viu ali a esperança de Earth Elm nesse jovem guerreiro E levou Liu Kang para ver o lendário mestre de artes marciais em Outworld O mestre Borraichu Para promover o desenvolvimento do jovem Shaolin Após alguns anos de treinamento, Liu Kang concluiu o treinamento dele como Shaolin E então ele foi inscrito na Sociedade Lotus Branca Uma ordem de guerreiros criada por Raiden para proteger Earth Elm Com o décimo torneio que estava por vir Liu Kang foi chamado pelo grande mestre Shaolin Wu E foi enviado pelo Templo da Luz para derrotar Shang Tsung Ele queria derrotar Shang Tsung e devolver o torneio de volta para seus donos Shaolins No caminho, ele conheceu e se tornou amigo do ator Johnny Cage E também de Sonya Blade Antes de Liu Kang, Outworld ganhou nove vezes consecutivas Liu Kang então desafia Goro, o campeão do torneio, por nove vezes seguidas Ao explorar o excesso de confiança do Shokan Liu Kang derrotou Goro e se tornou o novo campeão Ao saber da derrota de Goro, Shang Tsung desafiou Shaolin Depois de uma dura batalha, Liu Kang derrotou Shang Tsung também Liu Kang derrotou Shang Tsung utilizando a sua técnica Flying Kick Um chute voador que foi ensinada pelo mestre Borraichu A derrota de Shang Tsung causou a autodestruição da ilha Liu Kang, em seguida, voltou para sua vida e seu modo de viver como novo campeão do torneio Mortal Kombat Essa foi a história contada pra gente no primeiro game da franquia Mas ela não para por aí Com o final de Liu Kang, ele acaba conseguindo de fato derrotar Goro E em seguida também derrota Shang Tsung Devolve o grande torneio para os mestres Shaolins Então agora o torneio novamente é coordenado pelos monges Shaolin Já em Mortal Kombat 2, logo após as aventuras na ilha de Shang Tsung Ele encontrou muito dos seus irmãos Shaolins mortos por um ataque de exército dos Tarkatanhos Enfurecido, Liu Kang resolveu ir para Outworld Apoiado por seu amigo e colega da White Lotus Society E também seu irmão espiritual, Kung Lao Assim como também Raiden, Sub-Zero Neste caso, Sub-Zero Kwai Liang Porque o Sub-Zero Pihang já havia sido morto no primeiro torneio por Scorpion E também Smoke, em busca de vingança Antes que ele viajasse para Outworld Liu Kang foi para Hollywood para procurar a ajuda do ator Johnny Cage Liu Kang chega no momento em que Cage estava sendo atacado pelos exércitos de Tarkatanhos Após esse impasse, se junta a Jax Briggs e Sonya Blade No torneio, ele e Kung Lao encontram Kitana E então Liu Kang começou a se apaixonar por ela Ele finalmente aprendeu verdadeiramente a natureza do torneio de Outworld Mas competiu de qualquer maneira Liu Kang luta e vence o imperador de Outworld, Shao Kahn Incapaz de aceitar a derrota, Shao Kahn ordenou que suas forças destruíssem o guerreiro de Earth Elm Forçando-o a voltar para seu reino e se preparar para uma invasão A história de Mortal Kombat 3 você pode acessar aqui pelo card E ela tem uma informação importante pra gente nesse momento O Shao Kahn solicita que seus Shadow Priests, liderados por Shang Tsung, ressuscitem a Rainha Sindel Mas ressuscitem ela aqui, em Earth Elm Assim ele teria uma justificativa para entrar aqui no plano sem brigar com os deuses nenhum E os deuses ancestrais teriam que ficar calados Liu Kang retorna para Earth Elm junto com Kung Lao E começou a treinar uma nova geração de guerreiros Shaolins Apenas para ser interrompido quando a invasão começou Como os esquadrões de extermínio de Kahn foram enviados para matar o guerreiro e os escolhidos de Earth Elm Liu Kang encontrou-se como sendo o principal alvo Kung Lao foi contra Shao Kahn e foi aparentemente morto por uma explosão poderosa do Imperador Enfurecido, Liu Kang desafiou Shao Kahn no Mortal Kombat e o derrotou mais uma vez Fazendo com que o Imperador e suas forças recuassem de volta para Outworld As almas que Shao Kahn tinha roubado foram libertadas E logo antes do portal fechar, Liu Kang foi agradecido por Kitana Por sua parte em salvar Earth Elm do próprio reino de Shao Kahn E agora nós entramos em Mortal Kombat 4 Que também equivale à história do Mortal Kombat Gold Liu Kang viajou para a América para buscar uma nova geração de guerreiros Shaolins para treinar Enquanto lá, ele encontrou um velho amigo, Kai Os dois viajaram de volta para a China Onde Liu Kang treinou Kai para ser um guerreiro Shaolin No entanto, a paz não durou Assim que o deus caído Shinnok havia escapado de Nether Hell Através de um portal para Idinia Ao saber que Kitana tinha sido capturada Liu Kang partiu sozinho para salvá-la Mas não teve êxito Liu Kang retornou a Earth Elm Aonde começou a reunir os guerreiros da Terra Para salvar o reino com a ajuda de seu mentor, Raiden Liu Kang confrontou o deus caído Shinod E mais uma vez emergiu como vitorioso Efetivamente, encerrando seu ataque a Earth Elm Liu Kang voltou ao templo dos Shaolins Acreditando que ele havia perdido Kitana para sempre No entanto, a princesa de Idinia apareceu através de um portal E em seguida agradeceu Liu Kang por tudo que tinha feito Ela lhe ofereceu a chance de se juntar a ele no trono de Edenia Embora ele amasse Kitana, ele teve que recusar a sua fé Ele colocou à sua frente as suas obrigações como protetor do plano terreno Já em Mortal Kombat Deadly Alliance Liu Kang integrou Mortal Kombat Deadly Alliance apenas como um personagem NPC Por muitos anos Liu Kang passou a desfrutar da paz relativa No entanto, a aliança mortal se tornaria conhecida aqui na Terra Por seu sucesso ao assassinar Liu Kang Shang Tsung se disfarça de Kong Lao Enquanto Liu Kang estava praticando um de seus catars Ele se aproxima dele e o mata Shang Tsung, depois de ser derrotado por Liu Kang Seria assistido por Quan Chi Que feriu Liu Kang, batendo-o nas costas com um projétil Enquanto ele estava focado em Shang Tsung Shang Tsung usou essa distração para ganhar a vantagem E quebrou o pescoço de Liu Kang Consumindo sua alma pouco a pouco O corpo mutilado de Liu Kang foi descoberto pelo monge Shaolin Kung Lao O corpo de Liu Kang foi guardado na Academia Ushu Aonde construíram o templo para lembrá-lo E aí nós chegamos no grande ápice da primeira linha do tempo O Armageddon Em Mortal Kombat Armageddon Liu Kang serve como guia espiritual de Nightwolf e Kitana O vínculo entre eles era forte e assim ela conseguiu manter as suas energias intactas Até encontrar uma maneira de reunir o seu corpo e sua alma Nightwolf transferiu o vínculo de Kitana para ele E aceitou o papel como uma nova âncora espiritual de Liu Kang O cadáver de Liu Kang, no entanto, ainda tem uma dívida Para se estabelecer com o seu assassino e arqui-inimigo Shang Tsung Apesar de Shang Tsung ter ganhado vantagem E chegado até o topo da pirâmide de Argos O cadáver de Liu Kang acaba por alcançá-lo e segurá-lo com seus ganchos Isso fez com que Shang Tsung voltasse para sua forma idosa novamente Com a morte de Nightwolf O espírito de Liu Kang perdeu sua âncora no plano físico E foi forçado a se retirar Na linha do tempo, Liu Kang vai de grande campeão A finalmente conseguindo ser derrotado Dentre a aliança ali com Shang Tsung e Quan Chi Em Mortal Kombat Deadly Alliance Essa história completa que eu apresentei para vocês É a primeira linha do tempo integral do game da franquia O reboot traz uma nova proposta Mas o Liu Kang morre também na segunda proposta Como sempre Muito em breve eu vou trazer outros conteúdos para você Conteúdos como esse, conteúdos de atualização Então lembra de clicar aqui Se inscrever, deixar o seu like, assinar as notificações Assim você sempre vai estar por dentro de tudo o que já aconteceu E tudo o que vai acontecer em Mortal Kombat Eu sou o Cauá Oliveira e este foi o Nerd da Terapia Até amanhã, beijocas Gente, eu havia dito uma vez que o Liu Kang é ameaçador E muita gente ficou Nossa, mas ele é meu ameaçador e tudo mais Sim, o Liu Kang é ameaçador Doa a quem doer Doa a quem doer do jeito que for O Liu Kang foi inspirado no Bruce Lee Então é um personagem que necessariamente é ameaçador Ele tem uma pose de batalha No primeiro e no segundo Mortal Kombat Ele tem uma estética específica Que aproxima ele mais do Bruce Lee No Mortal Kombat 3 a gente tem aquelas imagens ameaçadoríssimas dele só que ao longo da franquia ele se posiciona mais enquanto protetor do que como uma entidade ameaçadora. Mas agora eu vou botar aqui pra você que tá aí assistindo o meu crédito uma cena curta pra você ver a cara do Liu Kang em Mortal Kombat Legacy. Ele era um cão chupar manga. Liu Kang? Pois é, jovem. Percebeu? O Liu Kang é em Mortal Kombat Legacy. Se você olha pra ele, ele atravessa o seu punho. Então assim, o Liu Kang, ele necessariamente, por ser protetor do plano terreno, ele não é uma criatura da gente ficar brincando com ele. Ele é uma criatura poderosa, digna de respeito e o nosso atual deus protetor do plano terreno. Legal, né? Adorei isso, né? Aftermath. Mas eu ainda espero que o final canônico seja do Shansung. Eu quero que seja o menos óbvio dessa vez. O que você acha? Você gosta disso? Me conta aqui. Qual você prefere? O final do Shansung ou o final do Liu Kang? Eu vou lá. Beijocas.